Oi gente, a Michele Bolsonaro sustentava desde o início desse escândalo em volta das joias que ela não tinha conhecimento das joias. No entanto, Michele Bolsonaro recebeu o segundo pacote de joias em mãos de servidora do Planalto em depoimento à Polícia Federal. Eu vou entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo. Só que é claro que assim que isso estourou na mídia, a Michele Bolsonaro tinha uma explicação que está sendo entregada para os seus apoiadores. Se vai colar ou não, se eles vão continuar tendo essa imagem positiva dela quando ela claramente é uma mentirosa e claramente os bolsonaros têm um comportamento de vigaristas, aí é uma pergunta em aberto. Mas ela disse, ela confirmou ter recebido o segundo pacote de joias e disse o seguinte Essas joias que chegaram na Alvorada foram joias masculinas. Estão associando ao primeiro caso, quando eu falei que não tinha, que eu não sabia, um conjunto avaliado de 16 milhões. E não sei mesmo. Tanto que as primeiras estão apreendidas na Receita e essas do Alvorada estão na Caixa Econômica Federal. E essas joias foram devolvidas por determinação do Tribunal de Contas da União. Ou seja, ela já mudou o discurso. Ela já mudou o discurso. E isso tem relação com uma coisa que eu falei aqui no canal há muito tempo. Que é o fato do Bolsonaro ter confessado o crime da Val do Açaí. Ele disse, o crime dela foi ter dado água para o meu cachorro, disse Bolsonaro sobre a funcionária fantasma. A Val do Açaí, ela foi contratada para ser assessora parlamentar. Não faz parte das atribuições do trabalho de assessora parlamentar dar água para o cachorro. E o trabalho de assessora parlamentar, que envolvia estar em Brasília, que envolvia ajudar nos projetos de lei, foi uma coisa que a Val nunca fez. E que ela admitiu nunca ter feito. E é por isso que tem agora um pedido do Ministério Público pela condenação de Bolsonaro e que ele devolva o dinheiro que ele roubou da gente. Aí vocês pensam, mas André, qual é a relação desse caso com o caso das joias? A relação é total, a relação é completa, porque cria um padrão. O Bolsonaro, se ele rouba no pequeno, se ele rouba no pequeno no sentido de que era o que estava disponível para ele naquela época, que era o dinheiro da verba de gabinete, ele vai roubar mais quando ele tiver mais oportunidade. Ele e a Michele Bolsonaro, né? A servidora é do gabinete adjunto de documentação histórica. E ela desmente a primeira dama e afirma que o administrador do palácio confirmou que a caixa já estava na posse da primeira dama. Michele tem negado o conhecimento sobre as joias, como eu mostrei, ela agora já diz que conhece, né? O presidente Bolsonaro conferiu essas joias quando elas chegaram, né? Aqui tem o gabinete adjunto e tal. As joias, o estojo, inclui itens como relógio da marca Shopart, que custa R$800 mil, modelo suíço, né? Olha só, um outro negócio só tem 25 unidades em todo o mundo, caneta, anel, par de abotoadoras, o kit ultrapassa facilmente um milhão de reais, né? Enfim. E aí tem mais detalhes do escândalo envolvendo as joias, como é que o kit chegou no Brasil, o que é que ela disse, se aqui ela dizendo que a primeira dama é Michele Bolsonaro, né? Enfim, foi ela que recebeu. Olha, os bolsonaristas tentam manter essa imagem do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro como pessoas simples, como pessoas honestas, uma coisa completamente fake. Eu espero, de verdade, que escândalos como esse ajudem a parte da população brasileira que ainda não acordou do transe acordar e perceber que Michele Bolsonaro, além de mentirosa, é uma vigarista. Assim como os demais bolsonaros que roubaram dinheiro público, que enriqueceram através de esquemas de funcionários fantasmas, como bem mostra o negócio do seu Jair, o livro da Juliana Dalpiva, e que, quando tiveram a oportunidade de receber joias e tentar incorporar para o patrimônio, assim o fizeram. E, vale a pena dizer, com alta probabilidade dessas joias serem propina. Propina, isso tem que ser investigado, a questão da refinaria de Landolfo Alves, tudo isso tem que ser esclarecido, mas é uma probabilidade alta deles terem recebido essas joias e terem dado em troca informações privilegiadas e facilidades para uma refinaria ter sido vendida por um valor tão baixo. Aliás, o valor que a refinaria foi vendido também é um elemento que gera suspeitas em relação a todo esse episódio. recebem joias da Arábia e empresas ligadas aos árabes, os árabes vão lá e compram a refinaria. Tudo muito suspeito, para dizer o mínimo. Enfim, é muito importante que esse tipo de informação chegue à população, que a população perceba e que essa imagem que os bolsonaros tentaram construir e que o palhaço, do Ciro Nogueira, aquela figura abjeta que foi ao Roda Viva, o Roda Viva eu não sei se deveria dar espaço a esse tipo de figura, mas enfim, é importante conhecer e é importante a gente saber quem são essas pessoas. E ele estava lá no Roda Viva tentando reproduzir essa imagem, tentando reproduzir esse discurso, mas esse discurso é um discurso falso, é um discurso mentiroso. E Bolsonaro já confessou o crime de ter uma funcionária fantasma. Felizmente, recentemente, o Ministério Público, isso aqui é de 22 de março, o Ministério Público está pedindo a condenação de Bolsonaro. Estão pedindo isso por improbidade, estão requisitando o ressacimento dos recursos públicos indevidamente desviados. Suspeitas começaram lá em 2018 e só agora é que o Ministério Público e os procuradores estão fazendo isso. Vamos ver se finalmente a gente vai ter os recursos ressacidos. E tem que se investigar os outros funcionários fantasmas do Bolsonaro. Tem que se investigar os funcionários fantasmas dos outros bolsonaros, dos filhos do Bolsonaro. Mas isso, para mim, estabelece um padrão. Um padrão de roubo do dinheiro público, de apropriação indevida. Um padrão que é repetido no episódio das joias. E agora a Michele Bolsonaro está desmascarada. Sua mentira está exposta. Mas é claro que ela já tinha uma justificativa para a mentira que essa parte das joias ela sabia. Agora, só uma pessoa muito ingênua ou que quer muito, quer muito acreditar nessa gente, vai aceitar esse tipo de justificativa. Eu espero de verdade que a maior parte do povo brasileiro... A maior parte do povo brasileiro votou em Lula. A maior parte do povo brasileiro já acordou. Mas uma parte significativa do povo brasileiro que apoiou os bolsonaros comece a acordar desse transe para perceber que eles são vigaristas, que eles são corruptos, que eles roubaram o dinheiro público e foi assim que eles enriqueceram. Espero de verdade que essas pessoas acordem desse transe em que eles estão, porque a votação do Bolsonaro foi muito grande e ele ainda tem apoio popular, o que é uma coisa... um apoio popular sustentado em imagens mentirosas sobre ele. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe você torna membro ou apoiador do canal. Tchau, tchau, gente.